Olá turminha, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso Primeiros Passos com Javascript. Na aula de hoje eu vou desenvolver este projeto, que tem como objetivo explorar mais o uso das funções e dos eventos de sincronização. Nós vamos também aprender a reproduzir arquivos de áudio usando o Javascript. Então, vamos lá. Aqui na pasta JS, para ganhar tempo, eu já criei aqui uma pastinha chamada countdown. Eu vou aqui abrir esta pasta. Aqui dentro eu tenho dois arquivos de áudio, o Bip Short, deixa eu executar ele aqui. E aqui também o Thundercrack, também vou executar. Eu também tenho aqui três arquivos de imagem, XM no formato PNG. Aqui eu tenho um fundo de nome Clean, também no formato PNG. E aqui eu tenho um arquivo, na verdade aqui um GIF animado, chamado explosion.gif. Todos estes arquivos você encontra aqui no portal AulaIAD.com, aqui no curso Primeiros Passos com Javascript. Lembrando também que você pode obter aqui o certificado deste curso. Tudo gratuito. Ok. Eu também aqui, para ganhar tempo, já criei três arquivos. O index.html, o style.css e o countdown.js. Vou começar aqui editando o arquivo index.html. Clicar aqui com o botão direito. Editar no Notepad. Aqui na linha 5, eu escolhi o nome countdown para o título. As linhas 6 e 7, a gente estudou na aula anterior. A linha 6 garante que o site seja responsivo em todos os dispositivos mobile. E a linha 7, ela faz aqui um link com o documento style.css. Também aqui na linha 10, eu criei o link para o arquivo countdown.js. Aqui em body, eu vou acrescentar um parágrafo, p. Vou identificar esse parágrafo com o nome time, p.id igual a time. Vou fechar aqui a tag do parágrafo. Vou escrever countdown. E vou aqui fechar a tag com o barra p. Enter. Aqui na linha de baixo, imgsrc é igual xm.png, alt igual countdown. Eu também aqui vou criar um id, id igual fire. E aqui vou criar um evento para clicar nesta imagem. Então aqui, onclick igual, vou chamar aqui a função checkmate. Abre e fecha parênteses, fecha aspas e fecha aqui a tag. Esta função aqui, checkmate, eu vou criar no documento javascript. Eu vou aqui salvar, voltar na pastinha e vou executar aqui com o navegador de internet Google Chrome. Ok, aqui countdown, um simples texto dentro de um parágrafo. E aqui o botão xm.png. Ok, eu vou agora para o documento CSS. Vou clicar aqui com o botão direito em style.css e vou editar com o notepad. Eu já criei aqui um estilo para a tag img. Esse max width, ele garante que a imagem se torne responsiva. Ou seja, ela vai se redimensionar automaticamente nos diversos dispositivos. Tudo isso a gente estudou na aula passada. E eu vou começar aqui modificando o tipo de fonte. Para isso, eu vou usar um serviço externo, o Google Fonts. Usar um serviço externo de fontes garante que o tipo de fonte seja exibido corretamente em todos os computadores, sistemas e dispositivos mobile. Abrir uma nova aba. Google Fonts. Ok, vou pesquisar aqui a fonte Orbitron. Se você quiser aqui, você pode usar outro tipo de fonte. E vou clicar aqui neste sinal de mais para selecionar esta fonte. Vou clicar aqui na família selecionada. A gente tem aqui algumas opções. Eu posso fazer um link no HTML, mas eu também posso importar direto para o CSS. Vamos clicar aqui então em arroba import. E aqui ele está me passando as instruções. Eu tenho que inserir aqui esta linha, arroba import, URL, aqui o link. Dentro aqui do meu documento CSS, deixa eu copiar aqui e colar aqui em cima na linha 1. E aqui também ele está me dizendo que para usar esta fonte, eu tenho que usar este seletor. Font Family Orbitron. Também vou copiar aqui, CTRL C. Voltar aqui para o documento. E aqui eu vou criar um estilo para a tag Body. Já abre aqui e fecha as chaves. E aqui CTRL V. Dentro aqui de Body, Font Family, ou seja, todas as fontes do corpo do site vão ser deste tipo Orbitron. Vou aqui salvar o documento. Mais uma vez voltar para o navegador de internet. E vou aqui atualizar. Olha que legal, ele mudou aqui o tipo de fonte. Vamos voltar para o documento CSS. E criar mais estilos para o Body. Eu vou aqui também mudar a cor de fundo. Background Color. Dois pontos. Aqui a gente coloca o código hexadecimal, hashtag 07060A. Esta cor em hexadecimal, eu me baseei de acordo com o desenho explosion.gif. Salvar. Mais uma vez aqui, atualizar o site. Percebam que ele agora coloriu aqui o Body. Vamos retornar aqui. E eu vou também mudar a cor da fonte. Para mudar a cor da fonte, a gente usa aqui color. Dois pontos. Eu vou aqui escolher hashtag FF0000. Ponto e vírgula. Salvar. Aqui é o vermelho puro. Voltar aqui para o navegador de internet. Atualizar a página. E aqui, countdown. Eu vou aumentar aqui o tamanho desta fonte. Vamos lá. Fonte. Size. Esse aqui. Dois pontos. Vou deixar aqui 42 pixels. Ponto e vírgula. E também vou aproveitar aqui para alinhar todos os objetos dentro do Body. Para alinhar todos os objetos dentro do Body, a gente usa aqui text-align, dois pontos, center. Ponto e vírgula. Mais uma vez, salvar. Voltar aqui para o navegador. E atualizar a página. Ok. Para finalizar aqui o CSS, quando eu deixar o mouse em cima aqui desta imagem, eu quero que este cursor que está em forma de ponteiro, mude para o cursor em forma de mão. Vamos lá então. Aqui depois de Body, vou dar um Enter aqui depois do fechamento da chave. Vamos observar aqui no documento HTML que a imagem xmpng, ela tem aqui um ID chamado Fire. Olha que legal, eu posso usar aqui o identificador da tag, tanto no documento JavaScript, quanto no documento CSS. Para usar aqui o identificador Fire, eu uso aqui a hashtag, o nome do identificador, Fire. Abre chaves, Enter, já fecha as chaves. E aqui dentro, cursor, dois pontos, pointer. Ponto e vírgula. Cursor, dois pontos, pointer, muda o ponteiro do mouse para a mãozinha quando o mouse estiver em cima desta imagem. Mais uma vez aqui, salvar tudo. Voltar para o navegador de internet. Vou atualizar aqui a página. E percebam que quando eu coloco o mouse em cima da imagem, ele se transforma aqui em uma mãozinha. Olha que legal. Vou retornar aqui para a pastinha countdown e vou aqui agora editar este documento com o Notepad. Aqui a documentação, JavaScript aula 10, contagem regressiva. E o que a gente vai fazer na próxima aula é criar aqui o código JavaScript para quando eu clicar aqui neste botão, ele comece aqui uma contagem regressiva. E ao final da contagem regressiva, ele me mostre aquele efeito de explosão. Por enquanto, é só. Então, vamos lá. Então, vamos lá.